Não quero mais o seu amor Pulou, você matou e agora pede pra ficar Hoje eu amo e sou feliz, não quero mais saber de ti Agora é sua vez de sofrer e chorar Agora vai E volta pela mesma porta que você entrou Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes já chorou também Amor e vou ver você, você não tem O que passou não volta, é página virada É verdade, meu querido Alô, Címbora, Címbora É o maior do seu mar de novo Não quero mais o seu amor Por isso eu peço, por favor Vai embora Eu não quero mais te ver, você só me fez sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor Um a um você matou e agora pede pra ficar Hoje eu amo e sou feliz, não quero mais saber de ti Agora é sua vez de sofrer e chorar Agora vai Agora vai E volta pela mesma porta que você entrou Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Não quero mais você cruzando a minha estrada Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorou também E sei que muitas vezes já chorou também Amor e vou ver você, você não tem O que passou não volta, é página virada Amor e vou ver você, você não tem Amor e vou ver você, você não tem